Brasil! 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 Começa o jogo! Esta torcida merece um bom espetáculo! São dois bons times para ele! Provavelmente veremos mais um jogo apertado entre eles! Opa! Volta clara por ali! Bola longa! Para o outro lado! Mandou para a área! Ele conduz a bola pela lateral e se manda para o ataque! O que ele vai fazer agora? O que ele vai fazer agora? Ele vai perder todas as divididas se continuar com o pé mole assim! A bola parece cuidar dessas pés! Ele tem uma grande habilidade para brigar! Essa defesa é muito compacta! Sabe diminuir os espaços da tarde! Ele faz gol a jogada! Se livrou da marcação! Fala boa e mal! E goleão! Essa passou! GOOOOOOOL! Um jogo fantástico! Cheio de alternativas! Fala boa! Tocou muito bem na bola! GOOOOOOOL! Acerta! GOOOOOOOL! Meia hora de jogo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Boa entrada para cortar o ataque! Vai conduzindo a bola! Daqui a pouco acaba o campo! Olha o perigo Bola perdida, vacinou ali O juiz vai dar apenas um minuto de agréscimo Bola recuperada Pablo Aymar Retomou a posse de bola, boa chegada A defesa precisa de um milagre, estão com menos jogadores O zagueiro tira e o goleiro manda todo mundo sair da área Fim de papo na primeira etapa, é hora de descansar Vimos um jogo movimentado e equilibrado nesse primeiro tempo Os times se estudaram um pouco mais saindo para o ataque, Prieto Apenas um gol neste primeiro tempo Tudo pronto, teremos mais 45 minutos de jogo Neste gramado perfeito, o segundo tempo só pode ser bom O Bandeirinha confirma a saída de bola, é lateral Que bola redonda Boa intervenção da defesa, era um ataque muito perigoso É sempre bom trocar passo em busca de escante Só dá ele com a bola, tá fazendo tudo sozinho Olha o chute Mais um escanteio Eles terão outra chance Enfim um pé lá de trás Mas, assim que desifício, eles estão disputando para o gol de qualquer lugar Que jogaço Fazem sua primeira substituição por aqui O treinador vai usando o banco ali para tentar melhorar o time O técnico decide mexer no time A bola parece grudada em seus pés Ele tem uma grande habilidade para atribuir Falta marcada O juiz está bem hoje, hein? Apita o juiz Ele vai partir para a bola Levantou a cabeça Se cruzar dali é perigo O zagueiro apareceu bem ali para cortar Meia hora de jogo Está na hora deles marcarem um golzinho Que boa chance E aí, quebra o chute Segura firme A bola é do goleiro O goleiro faz um jogo fantástico Ele prende a bola Mas acho que não sabe o que fazer com ela Falta perigosa, hein? O goleiro deve ter problema Pausa no jogo Vai haver uma substituição O treinador vai usando o banco ali para tentar melhorar o time Inacreditável Foi por pouco Ele não gosta de soltar a bola Vai levá-la para casa Tivemos muitas paralisações O juiz decide acrescentar 3 minutos Gol! Eles deixam tudo igual O juiz já vai se encaminhando ali para o centro do gamado Vai terminar o jogo Nossa, que defesa desarrumada Que jogo incrível Eles estão empatados Que jogaço Tocou bem por ali Saiu na cara do goleiro Olha o gol! Um jogo de muitos gols Que maravilha O juiz já vai se encaminhando ali para o centro do gamado Vai terminar o jogo Os companheiros comemoram com ele Quem sabe agora ele embarra Ele vai dar a saída de bola por ali A bola parece grudada em seus pés Ele tem uma grande habilidade para brigar Pablo Aymar Gol! Que beleza de lance! Eles voltam ao jogo com esse gol Agora é hora de dar tudo em campo O juiz já vai se encaminhando ali para o centro do gamado Vai terminar o jogo Que jogo incrível Que jogo incrível Acabou! Que jogo equilibrado Tudo será resolvido na decisão por pênaltis E no jogo de passe TRN E no jogo de passearse Como vocês vão ver... Obrigado.